Música Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos no Sofá da Lua! Hoje eu trago para vocês uma convidada muito querida da população vissosense. Ela é carioca e já se considera vissosense porque ela trabalha com educação infantil e com artes. Seja muito bem-vinda professora Denise Ferreira. Sinta-se à vontade aqui no sofá. É seu, é meu e é nosso pessoal. E é claro da Brenda que está aí nos bastidores sendo uma ótima produtora. Para a gente dar o start, vou informar do que se trata o trabalho dela. A professora, ela trabalha com alunos que têm dificuldade intelectual motora e também atende alunos que são ditos normais. Esse entre aspas ela vai explicar no transcorrer da entrevista. E lembrando que há 10 anos ela desenvolve esse trabalho aqui em terras viciosas, viciantes e vissosenses. Professora, queria que você falasse um pouco sobre como funciona o trabalho de arteterapia, como você ingressou na área da pintura direcionada para arteterapia. Então, isso foi uma coisa que foi acontecendo. Eu, no Rio de Janeiro, eu estudei na Escola de Artes Visuais e eu, desde muito jovem, eu gosto muito de pintura a óleo e desenho em carvão, desenho artístico. Então, o que aconteceu? Quando eu terminei a graduação e licenciatura em educação infantil, eu uni essas duas coisas. Porque o trabalho com crianças, independente do estado de desenvolvimento que elas se encontram, se elas têm problemas de aprendizagem ou não, independente disso, porque o lúdico é sempre uma coisa muito presente na educação, principalmente infantil, nos primórdios da infância. Por exemplo, a arteterapia é uma vertente, tipo um instrumental da psicologia. O psicólogo analisa o paciente através do desenho, é uma forma dele falar, é uma forma dele se expressar perante o mundo. Alguns conflitos muito sérios que algum paciente possa apresentar, o psicólogo tem os olhos para compreender isso, tipo escolher o tipo de desenho, a cor que ele utiliza, daí já parte para a arteterapia. Existe um conjunto de analítico enorme sobre isso. O meu trabalho, não. O meu trabalho, eu uso a arte com um fim pedagógico. Porque as crianças, todas elas, de um modo geral, na fase entre oito, aliás, entre três e sete anos, existe uma grande busca pelo desenho. Porque o desenho é a forma dele se expressar, ele está explorando o mundo, ele conhece, ele está experimentando todas as coisas. Então, eu uni essas duas faces, a educação infantil e a pintura, porque é o interesse da própria criança trabalhar com isso. Ela se expressar, aprender a usar o lápis de cor, a tinta, o pincel. Então, eu dou a aula para a criança, para ela aprender a desenhar. Mas no começo, a gente, como é que eu vou te dizer, a gente vai deixando ela ser mais livre. Ser livre para expressar através da arte. E no próximo bloco, pessoal, ela vai falar sobre pintura, cultura, aliada à educação. Porque, como diz o Titãs, nós temos que ter arte na vida. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Existe uma linha que eu uso como um norte, porque dependendo da deficiência que o aluno apresenta, eu vou tomando um caminho X ou Y. Mas existe uma linha que, de certo modo, ela categoriza todos eles. No sentido de que, se é deficiência, a palavra mesmo já está falando, que ele tem alguma dificuldade de aprendizagem. Então, a minha arte-terapia é usar com a finalidade pedagógica. Eu vou tentar ensinar ele a desenhar, mas também eu estou ensinando ele conteúdos que possam favorecer o desenvolvimento cognitivo dele. No caso, melhorar a coordenação visomotora dele, no caso, melhorar a memória espacial, no caso, aprender a lateralidade, ele se localizar no espaço e no tempo. E ele desenvolvendo as habilidades que ele precisa desenvolver. Porque uma criança com deficiência ou um adolescente com deficiência, ele não tem o mesmo parâmetro de desenvolvimento que uma outra criança ou pessoa da mesma idade. Ele tem dificuldade, então, por isso que eu transito com a educação infantil, porque eu uso muito e pesquiso muito e estudo muito o Piaget, que é a base deles todos, que fala sobre a capacidade de desenvolvimento da aprendizagem em cada estágio. Então, a maioria dessas pessoas que têm esse tipo de deficiência, ou essas crianças ou esses adultos, eu faço questão de falar assim, eles estariam num estágio pré-operatório, segundo o Piaget, ele ainda não tem a capacidade de representação e de entendimento do pensamento formal completamente desenvolvida. Então, ele precisa de um instrumento concreto, ele precisa de um instrumento concreto para poder visualizar isso. Então, é aí que eu entro, eu pego o lápis, eu pego o pincel, eu pego a régua e começo a introduzir os conteúdos gradativamente. Então, professora, a gente continua esse assunto no próximo bloco. Aguardem mais arte, terapia e educação infantil. Ok. Legenda Adriana Zanotto 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 É um trabalho excepcional, eu queria agradecer a sua presença. O tempo é curto, mas é muito interessante vocês conhecerem o trabalho da professora Denise. Queria que você deixasse as suas redes sociais para conhecer um pouco mais do seu labor. Sim, eu tenho uma página no Instagram, ferreiradenise.rj.com E tem também no Facebook, e tem também no Facebook, e o meu telefone é 319-983-817778. eu dou aula de portador de público, e eu dou aula de empre E eu dou aula de pessoas de pessoas de todas as pessoas de todas as idades. Eu tenho horários flexíveis e também é... Para todo o público em geral Só que acabou Tendo um foco maior Nas pessoas especiais Com síndrome de Down Com síndrome de Asperger Com outros Outros problemas Muito obrigada Encerramos O nosso Sofá da Lua Fiquem de olho porque toda quarta-feira Um profissional diferente E assuntos diversos Aqui no canal da Brenda Santonione Um beijo Um tom de queijo da Lua Até Até Um tom de queijo da Lua Tchau